A agricultura familiar precisa de apoio, pesquisa e reconhecimento. Por isso, todos os dias, os colaboradores do Sindicato da Empaer se levantam e vão atrás para mudar a história das famílias rurais nos 128 municípios matogrossenses. Porque acreditam que esses agricultores familiares alimentam mais do que o nosso corpo, alimentam sonhos e o desenvolvimento do nosso Estado. O trabalho e a dedicação dessas famílias rurais chegam até as nossas casas, nas verduras do campo, no queijo da fazenda, no cafezinho da roça. Tudo através das feiras, das mercearias e dos supermercados. Valorize a agricultura familiar e quem luta por ela. Uma campanha do Sindicato dos Empregados da Empaer. As pessoas em primeiro lugar. Você faz parte dessa história. Saiba mais em apoioagrofamiliar.com.br